Arrindo o mundo vem e vai, atrás de uma dica de amor Vai, 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 vai Oh, quero sorrir de ti Amigo ficou em uva, não foi você Maria tentou a morte, folgada no seu amor Minha mãe sempre me dizia, meu filho eu estou cuidando Quando penso no futuro não me esqueço, meu passado Desilusão, desilusão Amigo ficou em uva Vizinho eu não sabia não sei o que faz Quemögou eu não significa Minha mãe, eu não sabia o que ele tempo Livrar o dia, e eu não deve media Para viver, dólar Para viver, eu não kepada Transcrição e Legendas Pedro R.